Um básico funcional, um carro de serviço, era a proposta principal do Opala SL, essa versão que fez muito sucesso aqui no Brasil entre as forças policiais, carros de trabalho, carros do governo, de modo geral autarquias, muita gente usou o Opala SL justamente por conta da sua simplicidade, baixa manutenção e outras qualidades que o Opala já tinha aqui no nosso mercado. Hoje a gente vai contar a história desse exemplar aqui de 1990 e a gente vai saber todas as características e algumas coisas bem legais, confere aí. Saudações pessoal, muito bem, hoje então falaremos de Opala básico, é bem interessante porque no final desse vídeo eu vou até colocar a matéria que a gente gravou com aquele Opala standard do começo dos anos 80, que basicamente é a mesma versão, como a gente sabe, desde que chegou ao mercado, ainda na década de 60, a Chevrolet ofereceu no Opala versões de entrada, versões mais básicas, até versões mais completas e por fim as esportivas e mais luxuosas. E é legal verificar esse tipo de coisa e inclusive a necessidade de uso, a usabilidade dessas versões. A gente sabe que nesse tempo de história do carro, ele conseguiu conquistar um público grande e uma coisa interessante de Opala que eu já comentei numa matéria que a gente gravou com o Comodoro 88, foi justamente isso, o Opala conseguiu evoluir em termos de suspensão, então troca de bucha, detalhes de amortecedor, alguns acertos, alguns ajustes gerais fizeram com que o Opala ao longo da sua trajetória fosse realmente mudando as impressões que a gente tem dirigindo um deles. Quando estiver guiando eu vou comentar isso na prática, mas se anda num Opala 7.4 como o meu, ele é um carro típico dos anos 70, você guiar num Dodge é parecido, mantido em uma proporção, uma diferença ou outra logicamente, mas são carros que tem a mesma ideia de guiar. Mas a versão básica, então no final do vídeo tem a matéria do Opala standard, inclusive com banco interiço, bacana né, banco interiço, câmbio na coluna, enfim, coisas de época. Nessa época, a gente tá falando de um carro de 1990, foi o último ano antes da mudança, daí teve 9192, aquele facelift, aquela mudança, lanternas âmbar já mudaram a cor, não eram mais laranja como essas, então essa mudança que tem nesse Opala aqui foi feita em 88 até 87, aquela frente bem quadradinha, 88 uma mudança, a frente continuou quadrada, mas a gente teve uma pequena mudança visual né, o diplomata ou automático passou a ser de quatro velocidades, enfim, algumas coisas importantes aí em termos de evolução e dirigibilidade. A gente falou de diplomata 88 também, o carro 89, aliás, traz essas características. porém ou mais né, a versão de trabalho, a versão de entrada do Opala sempre foi muito querida, justamente por conta de aguentar tranco né, esse motor 2.5 é um motor que eu gosto muito do Opala 4 cilindros e esse motor 2.5 é um motor que tem uma manutenção baixa, é um motor que tem uma durabilidade e uma resistência também. para quem é mais jovem não viu né, a Polícia Militar usava muito o Opala. Vocês estão vendo uma foto aqui né, a Polícia Militar tinha muito Opala aqui em São Paulo, no interior, enfim, eles usaram bastante, Polícia Civil usou também, ou seja, foi um carro que que foi, como eu falei na cabeça do vídeo, usado por autarquias, enfim, essa versão de entrada a GM vendeu muito né, teve um volume de vendas muito grande, justamente por conta das características que eu acabei de comentar sobre durabilidade e tudo mais né, ou seja, resistência, um carro que se adequou bem a esse uso mais soviético, vai digamos né, muitas vezes, em alguns casos né, porque você pega às vezes carro de repartição pública, caminhonete de repartição pública, às vezes o carro rodou pouco, acontece muito isso também, eu digo mais em relação à Polícia Militar, claro né, como viatura o uso é um pouco mais intenso né, de maneira geral. Mas, o que é interessante desse carro, é que ele traz aquela questão dos anos 80, que eu havia comentado já em outras matérias, ele é muito diferenciado em relação a, tanto Comodoro, quanto ao Diplomata, e é bacana, porque você sabe que você está olhando para um Opala básico, então a gente começa aqui pela dianteira, a gente tem esse para-choque, detalhe desse para-choque, eu gosto de que ele é um para-choque mais fino, de certa forma né, não é aquele para-choque que veio em 91, o último Opala a gente andou também, ele passou por melhorias legais, mas já é um, ele é um para-choque mais envolvente, eu gosto mais desse ainda, e esse conjunto óptico, sobre o qual eu comentei, que veio em 88 né, esse conjunto óptico bem integrado, deixou de ser quadradinha essa parte do farol auxiliar, passou a ser um pouco arredondada, enfim, tem um formato um pouco diferente, parece detalhe, mas acaba sendo algo que chama atenção né, de um ano para o outro, seguindo por aqui, na lateral a gente tem esse borrachão com o Opala SL também, mostrando né, qual que é a versão, a versão simples, a versão de entrada, e as rodas famosas, rodas repolho de 14 polegadas, cara essas rodas, é muito interessante porque a GM usou essas rodas no Opala, cara desde o começo dos anos 80, é bem engraçado isso aí né, no carro 10 anos depois, estava sendo usada ainda essa roda repolho, saiu em caravan também né, nas caravans, então foi uma roda que o pessoal gosta muito, da Chevrolet geralmente, quem gosta de Opala gosta dessa roda também, porque ela acabou combinando com Opala de diferentes estilos e diferentes épocas. Por fim, chegando aqui na parte traseira, é outra coisa básica que a gente vê, apesar que esse carro tem, eu vou comentar daqui a pouco sobre opcionais né, que o SL podia ter, esse tem aqui por exemplo né, o desembaçador traseiro, que era uma coisa até de luxo na época, mas a traseira dele é bem simples, isso que é engraçado né, nas outras versões vinha lá 4.1, ou o nome da versão, aqui só vem Chevrolet, uma coisa bem simples, até as lanternas traseiras também trazem esse visual um pouquinho mais despojado, no sentido de combinar com essa traseira simples. E a última coisa que eu gosto, claro, de Opala é essa plaquinha aqui, que isso aqui é muito legal né, e o Del Rey tinha também, é uma coisa que eu acho bem legal do ponto de vista de usabilidade né, que o tanque fica bem aqui atrás e os frentistas de hoje tem dificuldade muitas vezes em saber, se o cara não conhecer Opala, ele vai ficar rodando aqui, não vai achar o bocal de abastecimento, mas enfim, vale a pena porque Corsair e o Del Rey também usam essa mesma localização. Hora de falar da parte interna, eu comentei as rodas repolho, mas elas começaram a ser usadas na verdade pela GM nos SS78, olha só, mais antiga ainda a história né. E uma questão interessante justamente do Opala, eu vou até entrar aqui, dá uma olhada na padronagem de banco, essa padronagem eu acho muito bonita. E outro detalhe, eu vou entrar aqui para comentar sobre a questão de espaço, olha só, olha que espaço bom né, por isso que foi usado como viatura e tal, e como veículo até de repartição pública de prefeitura, prefeitura é engraçado né, o prefeito tinha um diplomata, mas para a prefeitura eventualmente tinha um SL lá para uso, mas já estava bom né, então além do espaço interno, olha que bacana né, o espaço interno assim, duas coisas, essa padronagem é acabamento do teto, é legal, e outra coisa também que vale ressaltar, tem inclusive com outro carro que a gente fez, matéria recente, olha esse acabamento das portas, olha isso, eu fiz matéria com T-Cross recentemente, é tudo plástico né, olha isso aqui, um carro de entrada, olha o acabamento, bacana né, enfim, um acabamento razoável né, razoável se você for pensar né, mas a questão do espaço interno é uma coisa que vale a pena salientar né, por isso que o carro fez sucesso também, essa porta, essas fechaduras de época, são legais também, outros modelos usavam, e o que eu falei de padronagem de banco, olha só, padronagem simples, mas decente né, bem honesta, eu particularmente gostei. E aqui, temos um volante de três raios, e um diferencial dessa versão, bom ergonomia é um ponto que eu gosto, você fica numa posição legal de dirigir em termos de altura, nós temos aqui ó, isso aqui é clássico de Opala né, esse chaveirinho, o bocal para colocar a chave, mas o painel dele ó, como versão SL, tá vendo, não tem relógio, nem conta giros, temos aqui o básico, temperatura, marcador de combustível e o velocímetro, ou seja, temos isso aí e tá ótimo, já te orienta de maneira geral para fazer todas as coisas né, o detalhe do desembaçador que eu comentei, rádio Bosch São Francisco, ventilação, mas isso que é uma coisa engraçada, o cara podia comprar com ar condicionado também, era opcional né, por isso que muita gente quase que transformava em Comodoro esses carros, e o detalhe aqui, aí sim, plásticozão duro aqui no console né, mas no acabamento de porta, ele se destaca, e para fechar, câmbio de cinco velocidades, também casado bem com o motor 2.5, falar de mecânica e vamos andar, lógico, uma das partes que eu mais gosto da matéria também. Aqui no cofre do motor, mais algumas características, primeiro a ausência de, não temos aqui nenhum tipo de, feltro, alguma coisa né, justamente nessa parte do capô, mas as marcas também não colocam mais hoje, mesmo em carro de 200 mil, então tá ok, e o motor de 2.5 litros, que nessa época desenvolvia 90 cavalos, bem casado com o câmbio também, a gente vai ver isso guiando agora para poder comentar sobre mais detalhes, mas basicamente é o mesmo conjunto que foi resistindo ao longo dos anos. E aqui uma outra questão, que nesse carro está com carpete, mas na versão, a versão original mesmo vinha sem nada né, no carro de entrada mesmo né, a gente vê pela tampa do porta-malas também, é que esse porta-malas está com carpete né, único, mas é uma coisa também que era muito feita na época né, as pessoas, assim como eu falei do ar condicionado, eventualmente põe um carpete no porta-malas para dar um requinte entre aspas a mais né, mas o que é legal do Opala é o tamanho do porta-malas, uma coisa que eu acho muito bacana mesmo. Primeira coisa falar desses carros, é justamente essa questão da dirigibilidade do 2.5 né, eu costumo sempre salientar esse ponto, mesmo antes de ter um Opala 2.5, eu já tive a oportunidade de guiar né, uns dois, e o 2.5 é um motor que fica bem acertado, e voltando a falar, isso que o Opala é um carro leve, mesmo nessa época, é muito engraçado hoje em dia, eu pego os carros para testar os novos, são as matérias de sábado né, o garagem daily driver, e daí você vê que qualquer carro hoje em dia pesa mais de uma tonelada, sem falar híbrido elétrico, que pesam muito, então é engraçado você pegar um carro desse, dessa época, como ele tem um peso muito interessante né, e aí você fala, pô um Opala e tal, cara, e o carro tem um peso super subdimensionado quando você pensa mentalmente, eu acho engraçado isso, é uma característica lógico, de uma época própria né, não tínhamos airbags, outros itens de segurança, ou seja, você tinha uma outra ideia também, e uma outra realidade automotiva, então isso tudo logicamente vai agregando peso né, para o carro, mas é interessante você notar a questão histórica né, e a questão de peso dos carros, muito interessante. Esses Opalos 2.5, é muito interessante como eles embalam bem, por isso que você via muito né, quem é mais novo, logicamente só ouviu alguém comentar, mas como esses carros foram viaturas aí na PM, e eram usados, enfim, realmente dá para imaginar né, com o 2.5 o pessoal conseguia extrair bastante coisa para o patrulhamento, enfim, eventualmente alguma perseguição, logicamente o 6 é o 6 né, a ideia é claro, não é comentar sobre as diferenças, o 6 cilindros é maior, a litragem é maior, mesmo sendo um motor que não é muito antigo, mas ele tem torque por exemplo, o 6 nessa hora vai subindo em terceira, mas o que eu quero dizer é que o 2.5 é um motor valente para Opala, isso é uma coisa bacana sabe assim? E é legal muitas vezes falar de carro básico, porque o básico é engraçado isso né, muitas vezes é mais fácil você achar, eu comentei isso a pouco né, um modelo básico que esteja perfeito, ou que esteja no estado de conservação bom, do que as vezes um mais completo, uma versão topo de linha, que muitas vezes foi já modificada, enfim, é engraçado isso né, que o básico ou ele está desbagaçado, que foi usado até o limite, ou então ele é um carro que está no estado razoável, ou eventualmente também, a gente já chegou a conhecer alguns que estavam muito bons né, no estado de conservação excepcional, então é muito engraçado quando a gente fala de carro básico, para poder entender os contextos, e como que o básico tem vários níveis, desde carros que acabaram na época, porque eram, digamos essa era a função deles mesmo, até carros que sobreviveram, ou foram restaurados, enfim, por conta de as vezes outro trabalho mais simples, não tão pesado, é bem engraçado essa questão, e justamente essa dualidade, olha que ele foi bem terceiro, olha que interessante. Outra questão que eu comentei no vídeo, é justamente essa ideia de, da evolução da dirigibilidade, sabe assim, você vê como a GM, ela trabalhou bem, fazendo mudanças pontuais em elementos de suspensão, muda uma coisa aqui, altera uma outra coisa ali, muda as buchas, enfim, consegue chegar num patamar um pouco melhor de conforto, mas principalmente dirigibilidade, que esse achou grande desafio, e na verdade o que é engraçado, sabe o que que é? Eu falei negócio de desafio, é que uma questão, é que é essa mesmo né, o carro década de 50, 60 e 70, tem uma dirigibilidade mais parecida, a partir dos anos 80, a gente já percebe, que ele é muito mais parecido com o carro atual, né, do que um carro mais antigo, é engraçado como na década de 80, houve aí, uma melhora, na questão toda, de peças, suspensão, no desenvolvimento da dirigibilidade, sabe assim? Esse carro ainda né, o Guilherme comentou comigo, ele tá com uma folguinha no volante, de qualquer forma, é um carro bom de guiar, você vê, a questão toda que a gente sente nos Opalos mais antigos, e outros carros da época, aqui a gente já não tem, então é caixa de direção, enfim, coisas aí que foram mudando e evoluindo mesmo né, para um carro que ficou aí no mercado 25 anos, então a evolução é algo essencial para qualquer coisa né, para os carros logicamente, isso é mais do que essencial. Que legal que ele tava me falando que ele mudou né, quando ele comprou o carro tava um contagio, ele teve que trocar o painel né, e de fato foi uma coisa boa, porque o legal muitas vezes de uma versão simples, é a simplicidade né, é isso que você vai procurar né, e quando você tira algum elemento de simplicidade, não faz tanto sentido, apesar que, como eu comentei há pouco, o SL é um carro que podia receber ar condicionado e tal, é engraçado essa questão né, se você for pensar, e muitos foram até, vou usar uma expressão curiosa, comodorizados né, o pessoal transformou até mudando roda, enfim, fazendo modificações simples, mas mais pontuais né, para poder justamente ilustrar, e daí acabaram perdendo essa essência, justamente no carro simples, o carro básico, o carro sem ar condicionado e tal, o carro de trabalho né. Mas é isso aí, vou dar mais uma voltinha, mas o 2.5 realmente é um motor que atende bem, diferenças à parte né, para o 6, mas é bacana, esse som de Opala, que é do motor, é do coletor, cara, é muito próprio né, o câmbio também está bem escalonadinho, tudo bem, obrigado pela audiência, grande abraço a todos, nos falamos, até mais pessoal, tchau tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?